A CIDADE NO BRASIL O povo aqui ficou, sozinho querendo te ver Você se foi, já faz muito tempo que eu estou sofrendo Ainda continuo te querendo E essa vontade de você, aumenta mais e mais a cada dia Coração que chora, dor que não melhora Solidão, castigo, peito toda hora E a minha consciência me faz ver que eu errei Naquele dia Perdoa amor, perdoa amor Perdoa e volta pra mim Perdoa amor, perdoa amor Não dá mais pra viver assim Perdoa amor, perdoa amor Perdoa e volta pra mim Perdoa amor, perdoa amor Perdoa amor, perdoa amor Não dá mais pra viver assim Você se foi, já faz muito tempo que eu estou sofrendo Ainda continuo te querendo E essa vontade de você, aumenta mais e mais a cada dia Coração que chora Coração que chora, dor que não melhora Perdoa e volta pra mim Perdoa amor, perdoa amor Não dá mais pra viver assim Não dá mais pra viver assim Perdoa amor, perdoa amor Perdoa e volta pra mim Perdoa amor, perdoa amor Perdoa amor, perdoa amor 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 Obrigado.